Olha, foi preso o terceiro e último envolvido na morte da jovem Camille, caso bárbaro que aconteceu em novembro do ano passado aqui em São José dos Campos. Nós noticiamos muito aqui no Vale Urgente. A vítima foi morta depois de sair de uma balada na zona sul da cidade. Ela ia para uma adega no bairro residencial União, mas pegou carona com o cara errado. O carro que ela estava foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, foi cravejado de balas e infelizmente foi ela que estava de carona com os meninos errados que morreu. Ao vivo, Luiz Eugênio Silva tem mais detalhes dessa prisão. Pois não, Luiz Eugênio, boa tarde. Boa tarde para você também, Nicolina, e também a todos que nos acompanham no Vale Urgente. Estamos aqui na região central de São José dos Campos porque o trabalho policial não para. Cada detalhe é importante para as investigações e hoje aconteceu essa prisão. Nós estamos aqui com o doutor Neymar Camargo Mendes, o delegado responsável pela divisão de homicídios aqui de São José dos Campos, responsável pela prisão. Esse caso, Nicolina, como você falou, ele teve bastante repercussão na região e além da morte da Camille, pelo menos mais três pessoas morreram só dentro dessa mesma história. Mas nós vamos falar principalmente agora da prisão de três pessoas que estavam envolvidos na morte dessa jovem de apenas 19 anos. Esse foi o terceiro preso e essa seria a última pessoa envolvida no caso. O doutor vai falar com a gente aqui. Então, doutor, esse homem foi preso aqui na região norte de São José dos Campos. Outra pessoa já havia sido presa nessa mesma região. Primeiro, vamos relembrar o caso para a gente, essa terceira prisão. Isso mesmo? Isso mesmo. É importante ressaltar que a pessoa que foi presa na data de ontem foi um dos principais autores. No começo dessa briga, ele que teria feito e efetuado o disparo contra o Pedro. No começo, quando houve o relacionamento do Pedro com a namorada, ele teria ido na Zona Norte. Essa namorada teria sido uma ex-namorada do Pio. Com isso, houve esse disparo feito pelo Caique. A investigação transcorreu, houve outras mortes. E nessa última, em relação ao que ele está preso hoje, o Caique, foi numa... O Pedro seria o alvo principal desse grupo. E após uma perseguição, o Caique teria efetuado os disparos, teria atingido o Pedro. E infelizmente, a Camille veio a óbito. Só contextualizar, lá no ano passado, né doutor, então, tudo começou quando esse Pedro, esse rapaz que estava no carro junto com a Camille, ele se envolveu com a outra jovem, só que tinha um pretendente dessa outra jovem e começou uma confusão praticamente entre dois grupos rivais. E esses grupos começaram a tirar a vida um do outro como forma de vingança. O Pedro estava dentro desse carro. Quando ele foi emboscado, a Camille e outra jovem que estavam no carro não tinham nada a ver com a história. Esse jovem era o alvo. Ele acabou sendo baleado também, né doutor, mas sem gravidade. Ele fugiu enquanto estava no hospital, inclusive. É, ele fugiu enquanto estava no hospital. Teria fugido para o estado de Minas Gerais. Mas após uma investigação, juntamente com os policiais de Minas Gerais, conseguimos prender naquele estado. E como o doutor trouxe pra gente agora, esse último rapaz que foi preso de 23 anos, preso na região norte de São José dos Campos, inclusive no mesmo conjunto habitacional onde toda essa história começou, ele foi a pessoa que atirou no carro contra a vítima. É, de forma bem simples, né? Houve esse namoro, né, do Pedro com a menina, ele ter ido nesse local. Essa menina seria uma ex-namorada do Pio. Houve uma discussão, houve um disparo efetuado contra o carro do Flávio, efetuado pelo Kaique, né? Após isso, o... atearam, né, o Flávio ateou o fogo no carro do Pio, né, numa casa noturna que é São José dos Campos. Houve depois outras desavenças desse grupo, né, o Pedro veio a matar o Pio, né, veio a matar um outro comparte desse grupo, conhecido por Oreia, por isso o Pedro estava jurado de morte por esse grupo, né, e nesse fatídico dia acabou ocorrendo essa tentativa contra o Pedro e a morte da Camila. Um detalhe que é importante citar também, Nicolini, é que a violência foi tão grande entre esses dois grupos, começado apenas por um caso romântico, que até mesmo a grande facção teve que intervir. A grande facção fez uma investigação e proibiu um desses jovens de chegar perto do outro. Isso mesmo, doutor? Isso mesmo. O fato não tem a relação com o tráfico de drogas, o homicídio não tem relação com o tráfico de drogas. Como você falou, foi um caso passional, um caso de ciúmes que deu início a todo esse problema. Logicamente, chamou a atenção do crime organizado naquela região para que não houvesse outros casos e que atraísse, logicamente, a atenção da polícia, o que foi feito, né, que gerou várias prisões e várias pessoas presas, não só em relação a esse fato, mas também relacionado ao tráfico de drogas no local. É um ponto importante também citado pelo doutor é que essa investigação dessa rixa entre esses dois grupos que causou a morte dessa jovem de apenas 19 anos acabou levando a polícia também a chegar a outras linhas de investigação, já que essas pessoas não cometiam apenas esses crimes, né, doutor? Já estavam envolvidos em outros crimes. Claro que isso agora é o trabalho da polícia, mas também foi importante para que outras linhas investigativas seguissem e ainda seguem para o trabalho da polícia aqui em São José dos Campos. E esse caso foi lá em novembro do ano passado, quando a jovem foi morta no dia 21 de novembro. A primeira pessoa foi presa no final de dezembro, a segunda pessoa foi presa agora em abril e a terceira pessoa foi presa ontem. Agora todos os envolvidos na morte da Camille atrás das grades. Sim, graças a Deus conseguimos estancar essa briga, né, esses homicídios nessa região, com todas as pessoas presas dos dois lados. E no caso do jovem que também estava no carro, que foi baleado, ele também pode responder, mas por outros crimes. Sim, ele foi iniciado pela morte do Pio e do Oreia, que seriam comparsas do Caique. Uma vítima que não tinha nada a ver com a história e três pessoas que estavam nessa briga entre dois grupos criminosos de São José dos Campos. Nicolini, volto com você. Ó, infelizmente, a Camille estava no lugar errado na hora errada. Essa é a grande realidade, triste demais. Agradeço o doutor Neymar, que gentilmente aí nos atendeu no centro da cidade. Ele está em um evento particular, mas gentilmente nos atendeu. Doutor Neymar, é um belíssimo trabalho de investigação, mais uma vez, e aí resumiu todo o caso, explicou como que a polícia chegou até as pessoas envolvidas. Obrigado, Luiz Eugênio. Excelente tarde para você. Você volta a qualquer momento com mais informações.